Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor Carvalho e esse é o Ideia e Prática. E o intuito é exatamente esse, desenvolver ideias e colocá-las em prática, seguindo da forma teórica até a execução. Hoje nós vamos montar um papel de parede com formato de tijolos realistas. E para isso, nós vamos precisar de usar dois softwares, o Photoshop e o CorelDRAW. Também pode ser feito no Illustrator, porém, eu acho o CorelDRAW mais prático, por isso usaremos ele. Bom, vamos lá? Bom pessoal, estou aqui com a tela inicial do Photoshop. E agora vou dar início ao novo trabalho. Nesse momento é importante a gente já definir as medidas, porque para ter uma imagem com alta resolução no tamanho real, o tamanho que nós queremos. Eu vou fazer a imagem com 50 cm por 50 cm. Isso é porque eu vou replicar essa mesma imagem. Então eu preciso de ter ela em um tamanho quadrado, algo que eu possa replicar e ela se manter proporcional. Vocês vão entender mais pra frente. Bom, então eu vou colocar ela 50 por 50 cm, 300 de resolução, cores RGB, fundo branco. Eu vou criar agora a minha página. Agora com a página criada, vou importar meu arquivo, que é o arquivo, que é a imagem do muro. Então é importante que você tenha essa imagem com uma alta resolução. Quanto maior a resolução, melhor a qualidade da impressão. E é essa a finalidade. Nós vamos fazer um papel de parede para a impressão. Bom, agora que eu tenho aqui a minha imagem. Ah pessoal, vocês também podem acompanhar os comandos que eu faço. Comandos de atalho, comandos de teclado. Vão aparecer aqui do seu lado direito do vídeo. E isso vai facilitar muito o aprendizado de vocês. Bom, agora eu vou usar essa seleção quadrada para eu escolher justamente uma parte. Por que eu não vou usar os tijolos como são? Porque eles não vão ficar com uma medida proporcional. Então para que os tijolos ocupem um espaço de 50 cm, Eu tenho que imaginar qual a altura do tijolo. Bom, eu imagino um tijolo entre 8 a 10 cm. Então eu vou escolher aqui entre a minha arte, Essa quantidade de tijolos eu vou escolher um quadrado Que tenha cerca de 6 a 5 tijolos. Aqui pessoal, é importante reparar que Essas emendas aqui vão nos ajudar muito A poder reproduzir esses tijolos, né? E facilitar aí que uma parte complete a outra. Então é sempre bom você conseguir ter essas emendas no seu arquivo. Bom, aqui eu já fiz uma seleção quadrada, né? Então eu incluí 1, 2, 3, 4, 5, 6 tijolos. E esses aqui serão os tijolos que eu vou replicar. Eu vou aumentar um pouquinho mais minha seleção, segurando o shift E arrastando, para pegar um pouquinho desse cimento aqui. Que é como eu disse, ele é importante para fazer a emenda. E agora, com esse espaço selecionado, eu vou dar um CTRL J E visualizar agora só a camada nova que eu acabei de criar. Então pessoal, é importante você ter uma imagem em alta qualidade Porque, como vocês podem ver, eu vou ter que ampliar muito. E isso, com uma imagem em baixa, você vai ter problemas aí de pixelização Na hora da impressão, vai ficar ruim. Então sempre buscar esse tipo de imagem. Bom, agora eu vou ampliar ele proporcionalmente aqui. A ponto de cobrir toda a nossa área aqui de impressão. Nossa página. Olha, nossa imagem ainda continua com resolução. Isso é muito bom. Agora eu preciso que esse lado esquerdo seja compatível com a mesma cor do lado direito. Então eu vou ter que fazer esse processo aqui no Photoshop mesmo. E é muito simples. Basta você pegar aqui a ferramenta de seleção. E agora nós vamos fazer com que essa parte encaixe com essa. Vou dar um CTRL J e separar em uma camada essa seleção. Agora eu vou dar um CTRL T e arrastar ela para o lado de cá. E agora eu vou espelhar ela. Com o botão direito eu clico e coloco ela espelhar na horizontal. Como vocês podem ver, ela não está... Ela está com um corte rígido aqui, um corte seco. Isso aqui, né? Dá para ser corrigido. É só eu, com a camada número 2 selecionada, criar uma máscara. E agora, com um brush mais esfumaçado, eu venho com a camada de máscara selecionada e a cor preta. Eu venho fazendo com que a emenda se encaixe uma na outra. Isso me ajuda com a transição de cor, né? Entre um tijolo e outro. E aqui, olha, a vantagem de ser tijolos é que eles não têm uma forma uniforme. Eles não são uniformes. Então, fica mais fácil de fazer essa emenda. Mas essa mesma técnica poderia ser feita com floral. Poderia ser feita com outra estampa. Isso é importantíssimo para que você tenha uma repetição que não prejudique, não seja notável o encaixe entre uma parte e outra. Essa parte aqui vai encaixar muito bem. Quando nós estivermos lá no coral, vocês vão ver que essa parte vai encaixar muito bem com essa. Justamente porque elas estão espelhadas e aí vai dar uma continuidade. Agora que eu fiz isso, né? Já vi aqui que já sumiu a nossa emenda. E as cores desse lado são compatíveis com as cores deste outro. Então, nesse aspecto aqui, nós já cumprimos essa parte. Como agora eu já não vou mexer mais na parte da esquerda para a direita, eu vou dar um CTRL E aqui e somar essas duas camadas. Agora falta a parte superior com a parte inferior. No caso, como os tijolos têm que encaixar, então eu não posso recortar esses tijolos e colar aqui embaixo. Eles têm que encaixar porque eles fazem esse formato. O que eu vou fazer é puxar uma beirada da cor aqui desses tijolos e sobrepor esses. Justamente para que elas tenham uma harmonia. Eu também posso fazer de outras formas, esse mesmo encaixe. Mas eu tenho que tentar manter essas cores da parte de baixo compatíveis com as cores da parte de cima. Pessoal, então agora eu vou fazer com que essa parte de baixo encaixe na parte de cima. Para isso eu vou recortar esse pedaço aqui. Vou fazer um CTRL J novamente, que agora é a camada 2. Eu já consigo arrastar ela. E vou fazer o mesmo processo. Então CTRL T, vou clicar com o botão direito, só que dessa vez eu vou girar na vertical. Agora eu vou encaixar aqui na parte superior. Eu posso até puxar aqui, esticar um pouco. Está um pouco estranho, né? Está esticado. Mas eu vou fazer aquele mesmo processo da máscara, usando a máscara. Com o comando B, CTRL T, o brush. Agora aqui eu vou esfumaçando para fazer uma mesclagem entre uma parte e outra. Isso aqui é para manter a mesma cor com a parte de baixo. Eu vou levantar um pouquinho essa arte aqui, segurando o shift e arrastando para cima. Eu mexo só na vertical. Agora eu gostei mais assim, melhor assim. Ajustando então. Agora eu tenho meus quatro lados com as cores compatíveis, pronto para ser montado em sequência. Então isso aqui é como se fosse um bloco, um pedaço do papel de parede. E a partir disso eu vou replicar quantas vezes for necessário. Essa replicagem farei no CorelDRAW. E agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz lá. Primeiro, eu vou agora salvar meu arquivo. Bom pessoal, agora que eu já salvei o meu arquivo, eu vou exportar ele em JPEG ou TIFF, ou algum formato que seja compatível com o Corel, né? E que seja até mais leve que o arquivo do Photoshop, o PSD. Então nós vamos agora migrar para o outro software, o Corel. Então pessoal, estou aqui com a tela do Corel aberta. Não estranhe aí a tela escura. Isso é uma personalização do Corel que eu fiz. Mas esse aqui é o Corel mesmo, né? Eu estou usando a versão 2018. E agora nós vamos montar o papel de parede para ser replicado. E eu vou mostrar para vocês como que funcionam os encaixes. Aquelas partes que a gente preencheu para poder ficar com as mesmas cores. Então agora eu vou importar meu arquivo. Que esse aqui foi exportado em TIFF para dentro do Corel. Ele vai vir no tamanho real. E agora eu vou montar a minha página. Eu vou imprimir em uma mídia de 1,6m. Então eu vou colocar aqui por 3 metros. 1,6m por 3 metros. Que é geralmente o tamanho máximo de um pé direito de uma casa. Bom, para vocês entenderem como funciona. Por que eu mesclei as cores da cima para baixo, da esquerda para a direita. É para eu poder agora replicar essa peça que nós montamos no Photoshop. Várias vezes. Olha, deu um CTRL D. Cliquei com SHIFT, arrastei. E encaixei. Aqui, olha, dessa forma, na impressão, fica imperceptível. Entre as outras emendas de tijolos, essa passa quase despercebida. E aqui, olha, vai ter uma repetição. Esses tijolos aqui vão se repetir sempre. Agora eu dupliquei novamente, selecionei os objetos. Dupliquei e encaixei aqui uma lateral com a outra. Como elas têm a mesma imagem, quando eu seleciono aqui um pouquinho para cima, elas se encaixam perfeitamente. E a cor fica igual, o tamanho do tijolo. Então, isso aqui, você vai poder replicar quantas vezes quiser. Tanto no sentido horizontal, quanto no sentido vertical. A parede será feita dessa forma. E aqui eu tenho uma tira, né? No caso, seriam duas tiras para a minha impressão. Porém, aqui não está pronto ainda. Não é apenas replicar e colocar. E emendar aqui e imprimir. Não é apenas isso. Porque no papel de parede, a gente tem que lembrar que uma parte precisa sobrepor a outra. Isso é na aplicação, para facilitar o encaixe e facilitar o alinhamento. Se você deixa sem nenhum espaço de sangria, como nós chamamos, fica muito difícil para a pessoa que for adesivar, acertar a emenda sem deixar nenhuma ponta de parede aparecendo entre uma emenda e outra. Para isso, a gente precisa ter uma sangria para um dos lados. No caso, eu vou fazer a sangria para o lado direito do meu papel de parede. De forma com que a pessoa vai adesivar da esquerda para a direita. Eu gosto de fazer uma sangria de 1 cm. Então, eu vou aumentar meu papel de parede, essa quantidade aqui. E para eu aumentar essa quantidade, eu preciso que essa parte aqui fique desse tamanho. É muito fácil. É só eu duplicar aqui para o lado da direita, né? Clicar com a ferramenta de forma, selecionar só esses dois pontos e arrastar. Eu arrasto segurando o shift para eles virem os dois juntos. E agora, eu já tenho aqui a minha sangria de cerca de 1 cm para o lado direito. Então, no momento que a pessoa for adesivar, ela vai ter essa margem aqui para poder acertar o adesivo um por cima do outro. E isso vai facilitar muito a vida do adesivador. Agora, com essas duas partes já sangradas para o lado direito, eu posso duplicar com o CTRL D. Replicar várias vezes até enterar os meus 3 metros. Agrupar tudo, CTRL G, duplicar novamente, clicar e arrastar. Dessa vez, eu vou deixar uma margenzinha aqui, um branquinho, um fio branco. Que é para realmente, esse fio branco eu quero que saia na impressão. Que é para eu saber onde está o começo de um e o final de outro. E agora que nós temos duas tiras no tamanho de 51 cm por 3 metros, nós temos duas tiras de papel de parede. Esse aqui é meu arquivo de impressão. Suponhamos que eu precise preencher uma parede com 10 metros de comprimento por 3 de altura. Então, eu vou precisar utilizar, eu vou fazer um arquivo de 1 metro por 3 e depois, na impressora, eu imprimo ele 10 vezes. E assim, eu vou preencher toda a parede que eu escolhi. Então, é isso pessoal. Esse aqui é meu arquivo de impressão. Acompanhe para ver o resultado de como ficou impresso. Acompanhe para ver o resultado de como ficou impresso. Acompanhe para ver o resultado de como ficou impresso. Acompanhe para ver o resultado de como ficou impresso. Acompanhe para ver o resultado de como ficou impresso.